Música 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 Posso dar alta calma? Pode ser, bora, bora O shift muda Muda a ombrada Opa, desculpa Passa no carro já Aí com o Zig Pega do lado aqui Pega o loot Tão de arma, sai daqui Tô chegando calmo, Yoke Tô calmo Tem mais cara aqui? Acho que esse emprego eu não tenho certeza Os pacu, mano, encaixa muito, tá? Só meter pacu Passou cal, tá? Com licença, boa tarde Ó, já vi Nesse prédio, segunda data desse prédio de cá Anti-inimigo ativo Anti-inimigo, tá na loja então Pode ter achado em loot, mano Pode ser também É o pau tá atuando aqui em minha frente Calma aí, vem pra cá, ó Vai pra casa do meio aqui, ó, Yoke Pacu pega, viu? Vai, vai, vai Vai, boneco, me ajuda Vou medir assalto seu bagulho É essa daí, da direita? É, é, tava no segundo andar Ó o VoIP do cadavé, lutando Tem munição, um canhão Ah, tá fudido esse rio, tá fudido É É essa casa? É, tem outro em cima Já vi, já vi Vou soltar o drone bomba lá dentro, hein Por favor, não bugue Ó, tão tretando aqui onde eu tô Só tem um nessa casa aí, tá? Primeiro andar Primeiro andar, um cara Primeiro andar? Primeiro andar, um cara Aham, aham Ó, tem um drone aí, pai Fecha as portas aí Na outra casa tem dois Drone bomba, tá ligado? O que é isso aqui, se for tá daqui? Tá aqui no banhinho No banheirinho aqui, ó Tá aqui atrás aqui, ó O cara tá aqui, ó Ele tá de fora, se para Tá ligado? De fora, de fora, de fora Segue meu drone aqui, ó Ele tá falando aí, ó Ele tá falando aí, ó Tá vindo o que eu tô falando? Tá vindo o que eu tô falando? Ele tá Ele falou do drone bomba? Dois costas, dois costas, dois costas Dois costas Me dá caso de você Da minha esquerda aqui, ó Paraquedos chegando Ô quem tá no Gulag, vamos fazer a missão Sai todo mundo junto Mata não, mata não Vamos matar o Jugger Vou matar o Jugger, família Ô, não mata nós não Mata não, vou matar o Jugger Sai todo mundo Vou matar o Jugger Não vou atirar não Não vou atirar no Gulag, não vou Juro, não vou O Serrão vai Vai atirar ou vai? Não vou, atira no Jugger Não vou, não vou Não vou atirar em vocês Papo de homem, pô Aqui é homem Ó, tô até em cima aqui, ó Não vou atirar, não vou atirar Não vou atirar, não vou atirar Não vou atirar, não vou atirar Agora eu vou atirar Agora eu vou atirar Agora eu vou atirar É, cara Esse é meu amiguinho, cara Que, 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 que? Ai, otário Ai, otário Tá vendo? Morte Voltei hein Voltei também de h1 Como é que tá aí, Yuke? Quer fazer esta missão aqui? Vou fazer stone hovers Tem muito bot chilão é player Tem cara de pegar arma e primer Vocês vão se morrer pra boca É Eu vou cair do ladinho Aqui Tá atirando em mim Me ajuda daqui Sobe pro não sei quanto que há erra explodiu, fracaçou a missão na escada, na escada, na escada finalizou, tava sem munição eu não consigo pegar a loja calma, fácil, na tranquilidade botzim, tá forte? tá maluco perdemos, né, o strong road line não adiantou porra nenhuma é, mas os caras estavam lá, né, nossa não tava atrapalhando na missão dos caras tem luxo aqui embaixo comigo, vem cá tem bolsa, tem o luxo do cara aqui inimigo descendo na área ai vou comprar uma arma e desmi-load-out aqui tem gente aqui, tá, o cara tá falando pra caralho agora ele vai mirar porque eu tô com mira eu vou tentar chegar aí será que eu consigo? será que eu consigo? tem um cara perto de mim aqui, véi eu achei dois comigo dois comigo, gosto de vocês estrela, estrela, estrela vai, demora ele, o capeta player, player bot pra caralho, tô do lado do bagulho tem bot pra caralho eu tô com o player aqui debaixo da minha casa, que parece perto de você, zique, sua esquerda é, o zigueiro já falou aqui embaixo zigueiro, meu deus, não vai parar de mim não, véi eu tô vendo, quero gastar minha munição com essas coisas, o bicho não morre foca no ataque de mordendo inimigo, perto de você ataque, é, em cima do prédio que eu tô, eu tô saindo tem certeza? ele sabe que já é nós, tá? ai para aqui comigo, aqui na minha frente ai, ele é um moleque segundo andar aqui, Yuki tá vendo a live dele aí, estamos no mesmo lugar aqui tá vendo a live tá vendo a live dele, dá like na live aí ah, que isso bom, que voltou o Yuki foi o Yuki? era o que o cara tá ali, eram três cara aqui ele tava aqui, mano morreu? mas aí ruim boa vocês mataram quantos aqui? eu vi três eu matei dois, já matei dois ah, então o terceiro aqui, GG sobe aí bora, bora, bora sobe, Yuki vambora com licença com licença alguém aqui opa snap passando ali cofre aberto restam dois vou fazer o cofre caralho ai, 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 ai me rasgou já tá bora, continua tá sendo claro, Dygão amei deitem um, deitem um calma 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 ele vai reviver você vai viver animação de botar para lá morto não tem cal é que a senhora é aquela montada do 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 armeiro mas o alcance a e o dano dela tá sinistro ligado e balancear ela depois vou dropar o jogo a munição de de sniper aqui ó eu tô fulto tô fulpa e a mão de gente para cá e eu vou ficar nessa casa aqui ó segura aí eu vou cair perto de tu pra pegar esse dinheiro e arriscar a loja e vande aqui ó nessa casa que é família nessa casa dois dois nem a salta finalizar lá se a bala pegar eles droparam dentro do bagulho pararam velho e 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 Na rua lá, ó. Dá essa merreca aí, dá merreca aí. Cara, é muito provável que o... O gato tá vindo pra milha. É. Então, mas fica aí. Ah, não, deixa eu ver. Não, não vou lá não, vou ficar aqui mesmo. Não, não, não vai não. Yuki tá muito afastado, tá? Ó, achei um aqui, ó. Quer quebrar? Ah, desceu a casa. Agora é só esperar mesmo. Pessoa de direita, Yuki chegando. Ó. E daqui, Ziga, só ficar deitadinho aqui, foda-se. É, só comendo, é gay. É gay. Ah, é isso mesmo. Ah, é muito roubado, fi. Não, mas é isso. Ó, oxi. Ó o gás vindo, Yuki, vai começar a brincadeira. Ó, vou levantar. Boa, foi o rei. Ataque de morteiro aliado a caminho. 19 vivos. Bate o ele que perdeu a família. Pode vir, pode vir. Tô indo. Vou subir aí com você. Bate o olhinho, bate o olhinho pra mim. Tá, tá tendo coisa pra cá, parece, pelo barulho. Pô, é gostosinho, véi. É gostosinho, mas... Mas é, ô. É gostosinho, velho. Jogou muito jogo desse jeito já, véi. Não aflutou muito assim. É gostosinho sim, véi. Aí é a COD. As armas do COD, UPA junto do COD. É gostosinho pra dar uma quebrada. É, é só play. Cuidado a costa aí, guys. Ó, o cara que tem a costa aqui. Azul. Foda-se, não vou gastar bala. Tem... Ah, eu sei que a vila aqui tá lotada, Yuki. Já saquearam, hein? Ah, aqui é a posição safe, não. Colete dele. Aqui, ó. Sem visual. Bom beijo. Calma, que coisa vai empurrar. Caralho, porra. Atacaram o míssil em nós. Que porra é essa? RPG. Que embaixo, que embaixo, Diogo. Que embaixo, Diogo. Tá. Tô vendo. Quebrei shield. Pô, nossa, era mais 12. Ah, esse cara jogou bem pra caralho, véi. Ó, que cagão. Passando direito, derrubei direita. Tem mais um. Matei. É, nossa, esse aqui é Yuki. Só manter a posição, Zé. Aham. Direita. Esquerda é nossa aqui, Diogo. Direita ou esquerda? Colete. Bati. Cadê o esquadro da direita? Tomando, passando placa, acalmou. Atrás da pedra ali, ó. A direita. Ele tá avançando, ele tá avançando, ele tá avançando. SEMTEX lançado. Tô avançando o tiro. Ai, ai, entra a casa, entra a casa, Diogo. Dentro da casa? Eu tô passando placa dentro da casa. Que isso, amigo, colando aqui. Ali mesmo, não precisa atirar a mira, não precisa atirar a mira, não precisa atirar a mira. Na esquerda. Tem cara na alta e esquerda aqui, o Yuki. Tô ligado, tô ligado. Tem cara aqui, ó. Olha, 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 eu não enrolai esses cara. Fragmentação lançada! Calma, que são... Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Vou pegar essa... Aí, correu. Minha frente, Yuki, dois. Calma, que eu tô pegando o outro. Quebrei um. Cobrei o outro. Segura, 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 tá? Boa. É? É, delícia. Tô aqui, tô aqui. Tá aqui na frente, tá aqui na frente. Quebrado, é nosso. Agora o outro cara só. A recarga do face shield. Também tô sem. Perigoso. Perigoso. Tem caixa de placa ali, pegou a placa? E aí, placa. Fragmentação na frente. Embaixo, embaixo, embaixo. Pra cima. Derrubei. Que é nosso, pai. GG, caralho. É gostosinho, mano. Jogaram muito. GG. Modinho bom, modinho bom. Mas eu prefiro primeira pessoa, mano. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.